Você não me conhece, Ramona. Mas eu sei tudo sobre você. Eu segui seus passos. Suas viagens. E nunca consegui falar com você. Até hoje. Com licença, senhora Ramona. Parabéns pelo prêmio. Será que pode dar uma entrevista? Para que mídia? Sou influencer. É para as redes sociais. Infelizmente, eu não tenho tempo agora, mas... Talvez em outra ocasião. Eu tenho mais de 10 milhões de seguidores, diretora. E sabe qual história meus seguidores vão amar? Uma diretora corrupta que não cuidou das alunas e ajudou elas a se livrarem de um bebê. Isso não é verdade. É sim. E sabe como eu sei? Porque eu era o bebê.